Bro sou eu e o Jamie mano Oh Jamie Oh Jamie Calma não posso, basicamente eu tenho que fazer este objectivo chato assim ó Podemos ficar com cenas Eu não posso éber o sangue, este sangue está mesmo apetitoso mano Pessoal eu vi o Zé O André contra o Zé, peraí peraí Bro eu vi o Zé be sangue, eu vi o Zé be sangue André, 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 André Let's go, kill the motherfuckers Onde que ele está, onde que ele está Mano mano ele estava nos contentores Vai vai ao Zé caralho, vai lá meu Acaba já com ele antes que ele nos mate mano Onde é que está o Zé mano, ele estava aqui bro Ele estava aqui mano Mano agora vai se esconder e vai nos matar mano Está aqui, está aqui, está aqui, olha ele aqui Olha ele nos contentores Calma caralho Isto me acusaste aqui ao centro do caralho Vamos todos ter calma Mano eu vi o Zé be sangue aqui, venham cá Eu vi o Zé be sangue aqui, venham cá Bro e depois foste para os contentores Já está bem Zé, ok Fais contentores ao cabeça de burro Fala em modo pá A mim pareceu-me ser estudo Oh André Félix Fala em modo pá Eu digo qual é a tua opinião, já te expliquei Eu só quero para os contentores Não precisaste disso ao Magi, não foi a mim Foder Eu preciso buscar sangue, senhora Eu preciso buscar sangue Dizem umas minhas piadas moço Para novas Ai eu não posso bro, ele ia-me ver mano É sou eu Estou a fazer sangue Estou a arrebentar com os fusíveis Olha o peixe Estão a arrebentar com os fusíveis Estão a arrebentar com os fusíveis Estão a arrebentar com os fusíveis Está sangue aqui olha Está aqui um fusível do caralho já Está mais sangue aqui mano Andaram ao beijo E sangue comido Ok Bro eu não sei mano É o Zé mano Eu vi Eu vi, eu vi logo, mano. Vamos todos acusar o Zé. Vamos matá-lo. Ele está escondido porquê? Então anda aqui, mano. Para a gente te matar, mano. Estou escondido. Estou atrás do Magia. Então és tu e o Magia. Então és tu e o Magia. Foda-se, vamos morrer. Não matámos o Zé, não é? Beberam os chonges todos. Eu amo-se. Eu amo isso. Está tudo fudido já até agora. Eu não vou transformar já. Jamie, tem calma, amigo. Vai com calma, Jamie. Calma que eu vou foder-los. Ele está aqui em cima, mano. Olha este filha da puta. Em cima, bro. Mano, onde é que eles estão? Empeça com os inocentes... Oh, mano. Como assim? Então mas... Ah, espera. Eu posso chegar aqui e fazer isto? Não. Onde é que eles estão, bro? Eu preciso de os matar, bro. Eles estão a conseguir pôr os fusíveis. Espera aí, espera aí. Estão aqui dois. Estão aqui três, mano. Eu não vou transformar. Não posso, bro. Agora eu transformo ele aqui atrás. E foda. Ah, filha da puta, mano. Não dá. Espera lá. Espera aqui. Vai abrir as portas, vai abrir as portas. Um já foi. Filha da puta, mano. Conseguiu, bro. Não acredito. Não acredito. Vai, vai, vai por aqui. Fuck, 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 fuck. Não, mano. Tem que... Tem que me transformar. Espera, 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 espera. Olha, olha, olha. O Jamie anda maluco, bro. Bro, quem é que está atrás de mim, mano? Mano, que... Mano, mataram o meu Renaxi. Foda-se, bro. O gajo salvou-me com a shot. Quem é o gajo do shot? Mano, eras tu que estava atrás de mim. O gajo matou-me e eu Renaxi, mano. O gajo matou-me e eu Renaxi. Não percebi. Oh, eu quis fazer uma pergunta. Quis fazer uma pergunta. Quem acompanhou uma máquina fotográfica na roda passada? Fui eu. Eu matei o gajo com a máquina fotográfica. Já não tenho mais. Eu também tinha outra máquina fotográfica. Eu também tinha outra máquina fotográfica. Mas estava um gajo connosco. Estava um gajo connosco que se transformou atrás de nós. Quem é que estava atrás de nós? Andai aqui. Andai aqui. Andai aqui. Estai. 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 Andai aqui, mano. Sô. Esa. E o Zé mano. Não, não. É que quer ver. Bro, eu estava atrás de alguém. Eu salvei alguém, mano. Ok. Who's bad? E aí? Faz um Zé. Faz um Zé. Zé. Andai aqui. Então, Este gajo é bem mal gravado. Não, não! Deixa-me ver. Deixa-me ver. Fica quieto. É indocente. O Zé é indocente. Não foi o Zé que ouviu o ber. Não foi o Zé que ouviu o ber. Ah, pronto. Pronto, se achas que é o EZ tá-se bem mano, eu vou ficar sempre com o Zé mano. Puto, puto. Diz, diz, diz. Mano. Posso comentar uma cena antes de Zé? Mano, não sei. Isso é que vou atrás de ti, mano. Isso é que vou atrás de ti. Como é que é que é o que é o Hubo? Quem é que estava conosco? Eu morri. Eu morri e renuncio. Olha, vou fazer mais merdas. Quem é que estava com as tentativas a pagar esse vídeo? Olha, vou-me mais a meter aqui uma trap. Mas é, vocês estão em alagar. Sério, vocês acham que vocês não sabem mesmo quem será? Não tem suspeitas? Veram o sangue neste lá também? Só tu é que estavas aí? Sim, só tu é que estavas ali também, eu quero. Oh, 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 antiputo, eu vou te matar! WTF, bro? Mano, eu vi aqui, 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 eu vi aqui e disse, bro, beberam o sangue aqui, bro. Olha, aqui, beberam o sangue aqui. Mano, é o Jamie, é o único que está ali, é o Jamie, mata o Jamie, é o único que está ali. Mano, vocês têm leio, mano. Então eu usei o Jamie, mano, só falo. Vocês têm leio, bro. O que? Como assim, mano? Olha, olha, anda cá, 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 para não dizerem que fui outra vez. Tu aqui, tu aqui. Estamos a cagar, mano, vocês estão a dormir, só falo. Fala-se, mano. Nós estávamos todos ali, bro. Mano, fui eu que bi o sangue, olha, fui eu que bi este também aqui, olha. André, estás a ver este aqui, mano? Olha, vou denunciar, fui eu, mano, fui eu, mano. Oh, 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 Jamie, eu vou falar a prática. Eu continuo. Não é o Zé porque o Jamie e o Jamie fez o outro. São os dois, mano. Deve ser o Zé e o Jamie. Olha, eu arriscava e matava o rei agora. Oh, fodeu. Está tudo fudido, caralho. Olha este já a foder-se, olalalal. Queres ver? Mano, eu juro, eu juro, eu juro. Mano, eu juro. Eu juro que eu lhe acertei, bro. Eu acertei-lhes, mano. Eu acertei-lhes, caralho. Eu juro que lhes acertei, mano. Onde é que eles estão? Mano, um já foi, bro. O outro também já vai, caralho. Está tudo fudido. Eles não se escondem, chato. Eles não se escondem. Olha ali. Foi uma armadilha, foda-se. Eles não se vão esconder de mim, caralho. Está tudo fudido, bro. Olha, estão ali, estão ali, estão ali. Jamie encontrou-os. Onde é que estão os outros, bro? Onde é que estão os outros, mano? Onde é que estão os outros, bro? Onde é que estão os outros, bro? Onde é que ele está? Está ali, está ali, está ali. Bem que eu vou atrás de ti. Já ouvi. GG, matamos todos? Não tenho a certeza. Espera aí, vou me transformar. Não tem o que. Eu, 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 eu. Quem é que tem, quem é? O garoto matou-me uma vez, mano. Mano, eu também renasci, mano. Morri, também renasci. Não percebo, meu. Não tenho nada para renascer. Ele matou-me e eu renasci, mano. Eu renasci a alguém, mano. Mas eu renasci a alguém. Não consigo, são-as os dois. Eu renasci a alguém. Não, não, um dos zumbis já está morto, um dos zumbis já está morto. Como? Como é que o zumbi morre no ar no fim? Morre na noite, mano? Como é que eu mato o Andrés? Até com a seringa, né? Eu não tenho invasão, eu não tenho vacina. Não, é só uma pessoa, é só uma pessoa que pode ter, né? Eu estou a ver a Chategane. Ou és tu, ou és tu, ou é ele. Oh, mano, eu não sou, bro. Mano, há bocado o Zé estava dizendo que era eu, bro. Ou és tu, ou é o Andrés, ou é ele. Mano, nem quer saber, mano. Então temos de tomar uma decisão, mano. Temos um minuto. Overpower, diz-me de cenas que tais antes que a bebida esteja aqui. Eu não tenho nada, só tenho pistola e tenho... Ah, não viu, não viu. Ok, ok, ok. Mano, quem é que me viu aqui? Olha, Overpower, eu não passei aqui, meu. Eu não... Sou eu, bro. Sou eu. Mano, isso já tiveram todos mortos, bro. Nós estamos a lagar, bro. Mano, isso não tiveram todos mortos. A gente apanha as cotilhas e morre. Dá para apanhar as cotilhas? Como é que o gajo... Mas se beberam sangue, mano, tem que haver um gajo, mano! Não, já, tru, tru, isso é verdade. Mas não sou eu, bro. Só se fode, Jamie. Puta que parede. Estou a fudido, não é? Estou a fudido, basicamente estou a fudido. Ele está a fudido, ele está a fudido. Bora trolar, bora trolar, mano. Por isso, só um é que é. Mano, eu acho que não é ninguém, bro. Eu acho que não é... Vai para o caralho, eu vou ter que matar alguém. Caca aí, foda-se. Oh, mano, olá aí, olá aí, olá aí, what the fuck, mano. Mano, eu tenho que matar alguém, foda-se. Não, vou morrer, mano. Mano, que anda a fudido, bro. No, ui, 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 ui. Está todo polido. Andá aqui, Andá aqui, Andá aqui, Andá aqui. Andá aqui, tu... Não mates, não mates, não mates, não mates, não mates. Matei, matei, bro, matei. Ei. Caralho. Não sei, filhos da puta. Vocês são todos uns naves, são todos uns naves, são todos uns naves. Foda-se, estás numa chamada. Tu bebes uma cena de sangue e esse que vai matá-la. Oh Zé, tu literalmente bebes de sangue Zé, tu literalmente bebes de sangue Zé. Oh, o ultimate está para para definir quantos? O? O ultimate. Oh mano, sou eu o Jamie outra vez mano. Sou eu o Jamie outra vez. Jamie outra vez, como assim mano? Mano tipo, eu escolhi a ti porque assim tenho a certeza que não vai haver... És o rei mano, és o rei. Eles nunca vão desconfiar que somos nós os dois outra vez. Bro, está tudo fodido mano. Mano, onde é que estão os objectivos bro? Outra vez o mesmo mapa meu, puta que pariu meu. Temos que, peraí tem. Veste outra vez? É, quem me dera mano. Foda-se. Caralho, eu preciso tanto beber aquele mano. Eu preciso tanto beber aquele sangue. O que está aqui? Está com o killer, está com o killer. Como é que ele bebeu? Bebeu? Eia mano, isto é tão fodido. Eu preciso urgentemente beber sangue chato. Como é que faz isto? Está tudo comigo meu Sebas, está sempre o homem. Olha lá lá. Olha esse sangue. Está aqui um sangue, está aqui um sangue. Oh pergunta, se eu morrer eu perco os campanheiros? Pisa. Oh Pisa, como é que eu faço isso? Ando aqui, ando aqui as alabancas. Oh mano, estou a perguntar-te como é que se faz as merdas, Jamie. Oh mano, já te disse que isto está tudo opereita. Mas não dá para bugar mano. Anda ali um pouco mais alto. Peraí, está melhor? Mano, eu já te disse, o The Seat há um ano atrás não era assim mano. Vai lá ver. Ui, eu ouvi alguém a ver, eu ouvi alguém a ver. Eu também, eu também. Eu também, eu também. Eu também, eu também. Eu ouvi caralho. Olha, está aqui. Vocês ouviram? Ele estava armando. Mas eu ouvi, onde é que estava o sangue? O que foi? O que foi? O que foi? É impressionante. O que foi o sangue que foi bebido? Está aqui caralho, sangue no chão. É isto? Não, isto está uma armadilha mano. Como é que é o Walter Mellon? Está aqui o sangue no chão. Está aqui o sangue no chão. Está aqui o sangue no chão. Qual foi o que foi bebido mano? Está aqui um bebido. Este aqui. É pá, eu desisto. Vocês são uns mentirosos mano. Onde é que anda a ouvir? É este aqui. É este aqui. Está aqui bebido caralho. Está aqui e foi este mano. Qual? Aqui, aqui, aqui. Denuncia, denuncia, denuncia. Como é que se anuncia? Eia mané no caralho. Eia foda-se bro. Como é que nós ouvimos isso? Cala-te moço. Este aqui foi daqui, não inventem. Não estou a perceber. Tenho que ir buscar mais um. Tenho que ir buscar mais um chato. Vai Jamie, vou... Vou ver este. Vou ver este bro. O Copacabana vai começar. Mas tu vais me matar palhaço. Olha, se eu morrer é o Piss. Vou neste aqui já. É o Piss ou o Madgex eu morrer. Não transformes. Não transformes. Está-se bem, está-se bem, está-se bem. Vai lá Marques. Dá-me o toque. Dá-me o toque que eu transformo. Eu vi aqui alguém. Estava aqui um deles. Eles vão ficar confusos. Não vão saber quem é quem. Anda cá. Onde, onde, onde? Estou aí contigo, estou aí contigo. Anda cá. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Anda cá. Prepara-te para transformar. Ok, ok, ok. Ei, bro. Assim não dá, mano. Assim é muito fudido. Espera lá. Assim é muito fudido, chato. Eu ataquei os caralho. Eu ataquei os bro. Isto não deu, porquê? Está aqui um destes. Está aqui um destes. Está aqui um atrás, chato. Vem por aqui, olha. Onde é que ele foi? Onde é que ele foi, caralho? Onde é que ele foi? Onde é que ele foi? Onde é que ele foi? Abriu nas portas, bro. Está aqui um. Anda cá, anda cá, anda cá, anda cá, anda cá. Filha da puta, mano. Espera aí, tenho que entrar nisto. Tenho que vir por aqui. Estou no caralho, bro. Por que eu não consigo? Espera aí. Eia vai! Bro, o que é que estava... O que é que saiu agora, mano? Eu saí daqui, eu saí daqui, eu saí daqui. Eu saí daqui. Eu estou aqui. Mano, o Piso e o Magento estavam comigo e chegaram mais dois e transformaram-se, meu. Então, só pode ser o Paulo. Mano, eia, sou eu, eia. Não dá o Paulo, foda-se. O que é que é isso? Mentiroso. Não funjas, caralho! Oh, mas fugiu logo. Eu não estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui não. Eu quero ir fazer as missões, mano. É, faz as missões. Eia, estou a fugir, mano. Estou a fugir, bro. Estou a fugir. Estou a fugir. Oh, mano, mas a gente vai perder outra vez porque ninguém toma uma decisão. Eu só tenho uma vida. Mas por mim... Não é aqui, Jamie. Não é aqui, Jamie. Não é aqui, Jamie. Já tenho, já tenho. Então, testa o Paulo. Testa o Paulo. Testa o Paulo. São Paulo e são Jamie. Testa o Paulo. Ou o Jamie. Ou o Jamie. Ou o Jamie. Ou o Jamie. Eles não vêm, mano. Mata-se com eles outra vez, mano. É matá-los já, foda-se. Oh, mas está bem, bro. Está bem, bro. Está-se bem. Então anda cá que a gente faz o teste, mano. Mano, não é que vocês estão... Faz um desses. Está contigo, meu. Não, não, não. Exato. Vem a matá-los. Até logo. Escorre-nos o caralho que eu vou-vos foder. Bota-se juntos. E estamos fodidos, bro. Foda-se. Só podem ser vocês, caralho. Só podem ser vocês, caralho. Não é, meu. Só podem ser vocês. Eu fui o primeiro a sair. Eu fui o primeiro a sair. Eu estou ficando... Mano, está bem. Vocês façam o vosso jogo. O que é que esta merda é isto? Façam o vosso jogo. Mano, certeza... É, está chafo, mano. Safaram-se. Escondem-se. Mano, eu estou aqui, bro. Eu estou aqui, mano. Eu estou aqui, bro. Olha aí, mano. Olha aí, mano. Olha aí, bro. Já foi. Isso já foi, mano. Está aqui um comigo, está aqui um comigo. Está aqui um comigo. Está aí um. Mano. Está. Eles são tão naves, mano. Coitadinhos, bro. Coitadinhos, eles são bem da naves, mano. Olha aqui. Está ali um. Está ali um. Está ali outro. Está ali outro. Está aqui outro. Está aqui outro. Está aqui outro. Está aqui outro. Já foi. Caralho. As caretas que eu faço. Mano, ia caralho. Voda-se, está a ser easy, mano. Quem é que já morreu, quem é que já morreu? Foi só o PIS? Tá aí, é o Paulo Eu sei agora, eu sei literalmente agora É o Jamie, é o Jamie 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 Mano, é o Jamie e o André É o Jamie e o André É o caralho Mano, vou ser eu O André está aqui, o André está literalmente aqui Vou matar o André Eu acho que é o André São as três outra vez Onde é que estás Mano, por mim é o André Está aqui, está aqui Por mim é o André Já conseguiram kicar o Maddo Que vestido é da puta, mano Mano, isto foi super fácil, mano Isto foi muito easy, bro Isto foi muito bom Eia com o caralho 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 Eia com o caralho